Olá, meus amigos, um grande abraço a todos, muito obrigado por você que está junto com a gente aqui na coluna Drone. Você que curte o mundo do Drone, você que gosta desse tipo de assunto, é uma honra ter você junto conosco aqui no nosso canal. Ainda não é inscrito aqui na coluna, então não perca tempo, se inscreva agora mesmo aqui na coluna Drone. Toda semana tem vídeo novo para vocês e hoje, pessoal, é a continuação do primeiro vídeo que nós falamos sobre como comprar drones. Mostramos, inclusive, um modelo aqui que eu tenho aqui, que é o FR Sky, e também demos algumas informações bem legais de como você escolheu um drone, ou melhor, um rádio para o seu drone, tá certo? Afinal de contas, pessoal, são informações que eu gostaria de ter tido, de ter recebido quando eu comecei nesse hobby maravilhoso, que é um hobby, mas para muitos vai virar uma profissão. Então, eu convido você a acompanhar esse vídeo que é bem legal. Afinal de contas, pessoal, cultura sobre o mundo dos drones nunca é demais. Mas para você que já conhece, que já sabe escolher o seu rádio, já compra o seu rádio, ou então para você que não sabe, é um excelente material para você aprender um pouquinho mais e você fazer as suas próprias escolhas. Vale muito a pena você acompanhar esse vídeo aqui, tá certo? Eu convido você também, por favor, pessoal, vamos aí incrementar o nosso canal, vamos dar um help aqui no nosso hobby, se inscrevendo aqui na coluna drone, e também, pessoal, faça um convite, por favor, deixa um like aqui nesse vídeo agora mesmo, pessoal, para não esquecer, e também ativa o sininho aí para vocês receberem as notificações dos vídeos que a gente faz aqui da coluna. Então, agora nós vamos ver como você faz a compra, a aquisição, a escolha de um rádio FR Sky e outras informações aí, lá no finalzinho do vídeo, bem legal para você incrementar ainda mais a sua cultura em relação a drones, tá certo? Se liga na coluna que vale a pena você acompanhar. Bom, agora nós vamos chegar aqui na FR Sky, tá certo? Vamos falar agora sobre FR Sky. Você vai fazer a mesma coisa, entra lá na coluna drone, no link lá embaixo, clica lá no link e você vai ser redirecionado aqui para o site da Banggood, através do link oficial, e aí você vai entrar aqui e escrever FR Sky Transmitter, tá? Nesse FR Sky Transmitter, nós vamos clicar, eu já cliquei aqui na seleção aqui de Brands, né, da FR Sky, e aí me deu aqui uma lista dos rádios da FR Sky, dos produtos da FR Sky. Cliquei aqui também em Price e deixei os preços mais altos para cima, tá bom? E aqui nós temos uma série de opções aqui, que você pode estar verificando, tá? Tem o Roros X10, o Roros X10, etc e tal, parará pum pum. Bom, aí é o seguinte, ó, nós temos o Taran X9D Plus, que essa aqui é a versão melhorada, né, o mais nova daquele que eu tinha o X9D. Esse aqui é o Special Edition, né, 2019. Aí nós temos aquele que eu tinha, não é? Porém, já com receptorzinho, por isso que é um pouquinho mais caro, etc, lá, 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 tá? Aí nós temos aqui, ó, o Taran X7S, tá? A diferença desse rádio aqui para esse rádio aqui é praticamente o mesmo rádio. A diferença é o quê? Que esse aqui tem Hall Sensor, esse Gimbal aqui, ó, esse Gimbalzinho aqui, ele não é um potenciômetro como acontece aqui. Esse Gimbal aqui, ele é muito mais preciso, ele tem uma qualidade um pouquinho melhor, tá certo? Basicamente isso, tá? E aí eles jogam o preço lá em cima. Não, não é o meu objetivo. Até porque eu não vou drones para corrida, assim, tipo, competição. Senão aí sim é interessante você investir em alguma coisa mais bacanuda. Isso aqui também é rádio, pessoal. As pessoas me perguntam, isso aqui também é um rádio normal, é como se fosse esse aqui, tá? Só a diferença é que ele tem esse formatinho mais anatômico aqui para quem gosta. E aí, se vocês repararem aqui, pessoal, vindo de baixo para cima, nós temos aqui, ó, esses rádios aqui, tá? Que é o Taranis X9 Lite, ou Lite. E nós temos aqui o Taranis Q7, que é exatamente esse rádio aqui, por esse preço aqui de R$614,00, que está mostrando aqui na tela. Aí você vai falar assim, poxa, mas o Gordão, você gosta, você sempre fala que você gosta de produtos baratos, mas que tenham boa qualidade, né, com preço bacana, né? O custo-benefício seja bom. Esse aqui parece estar mais interessante, porque R$547,00. Acontece o seguinte, pessoal, esse rádio aqui, ele é lançamento, tá? Ele é um dos últimos lançamentos aqui da linha FR Sky. E qual é o probleminha que tinha na época que eu fiz a aquisição desse rádio aqui? Quando eu comprei, esse rádio aqui, ele tem uma coisa interessante que você tem que tomar cuidado quando você vai comprar rádio FR Sky, tá? A FR Sky, ela está mudando o protocolo dos seus rádios. É a mesma coisa que você tem, vamos dizer assim, grossamente, grosseiramente. Você não tem um Windows 64 bits e 84 bits, aqueles bagulho lá que tem lá no Windows. Aqui nos rádios é a mesma coisa. Para poder aumentar o número de canais, a transmissão de canais através de um sinal só, a fabricante é obrigada a fazer algumas mudanças no sinal do rádio delas, tá? Chega um momento que não dá mais para fazer, tem que lançar um novo protocolo, tá certo? Vocês lembram que eu falei para vocês tomarem, se atentarem a isso aqui, ó. A CCST, tá? Esse aqui é um protocolo um pouco mais antigo da FR Sky, tá? Mas ainda em muito uso, né? Você olha aqui no site da Banggood, por exemplo, da GearBest, etc. Você vai ver que a quantidade de drones que ainda opera a CCST ainda é muito grande, né? Enquanto esse aqui, como é muito novo, ainda não deu tempo da RF Sky mudar todos os seus drones para esse novo protocolo, entendeu? Então, assim, eu particularmente achei conveniente, no dia que eu fiz a compra desse aqui, que eu fui comprar esse aqui, eu reparei que o ACCST, ou melhor, que esse rádio aqui, ele não tinha essa dual version aqui, ó. Cadê, ó? Esse aqui, por exemplo, ele funciona com o sistema ACCST e o sistema ACCESS, que é essa versão aqui, ó. Então, esse tal de ACCESS aqui, ele funciona somente com receptores que tenha a versão ACCESS, tá? E não a CCT. Vocês entenderam, pessoal? Então, assim, ó. Aqui, ó, vocês veem aqui claramente, tá? A diferença aqui entre os lights, né? Qual o tipo de protocolo. Por exemplo, o Tarnan X97, QX7, por exemplo, ele, o protocolo de comunicação é ACCESS e também ACCST. Enquanto esse Tarnan X9 Lite, que é esse aqui, ele é apenas ACCESS. Isso significa que esse droninho aqui não funcionaria nesse rádio aqui, se ele fosse apenas ACCESS. Entendeu? Beleza? Então, você tem que tomar esse cuidadinho aqui, tá bom? Nesse período de transição, tem que tomar esse cuidadinho aqui. Então, você tem que observar se o seu... Lá na descrição do seu drone, se o tipo de protocolo do FR Sky, se ele aceita ou não ACCESS, ou melhor, ACCST ou ACCESS, que é nesse caso aqui, tá certo? Bom, vamos supor que você fez aí... De repente, você comprou um desse aqui, que vem apenas ACCESS, né? Como protocolo. Quer dizer, então, que eu não vou poder usar nenhum drone, porque ainda tem pouquíssimos drones que operam nesse novo protocolo da FR Sky? Não, não necessariamente. Nesse caso, você vai ter que fazer uma... Comprar esse produto aqui também. Cadê? Deixa eu ver. Esse produto aqui, que nada mais é que uma espécie de uma gambiarra. Deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês e já abro aqui direto. Aqui, ó. Eu deveria usar um protocolozinho, não, um módulozinho, né? Semelhante a esse aqui, por exemplo, que ele é multiprotocolo. Ou seja, eu poderia usar esse rádio FlySky aqui. Esse é outro rádio que eu já mostrei pra vocês aqui, o FlySky X9D Plus, tá certo? Esse aqui, usando com esse... Com um módulozinho parecido com esse aqui. E aí sim, eu conseguiria voar com esses dronezinhos aqui. Esse negocinho aqui é legal porque ele é multiprotocolo. Ou seja, eu posso voar, inclusive, com drones que eu voo aí com Futaba, DSM-2, DSM-X, né? Que é o Spectrum, etc. Ele é jumper, né? W-ed-toys. Ele é multiprotocolo, né? Qual é o problema desse aqui? Pelo que eu pesquisei, pelo que eu recebi informações, é que esse tipo de protocolo aqui, pessoal, ele não tem a mesma fidelidade de transmissão de um rádio mesmo, né? O que tá aqui no rádio mesmo funcionando de verdade. Entendeu? Então, aí eu acabei pensando. Pô, eu vou pagar... Vou pagar 500 e pouquinho lá naquele... Nesse rádio aqui, né? E mais, tem que comprar mais o módulo? Ah, não. Então eu preferi comprar logo o Taranis QX7, tá bom? Beleza? Então, pessoal, uma outra coisa também que eu preciso lembrar também, que é o seguinte. Tem pessoas assim que é esperta pra caramba. Fala assim. Ai, que legal, olha só. Um rádio novo, original, FR Sky, por R$202, pessoal. Esse produto aqui, nada mais... Leia a descrição. Esse produto aqui é isso aqui, ó. É só uma casquinha, né? Uma casquinha pra você colocar o seu rádio dentro, de silicone e tal. Tá bom? Então não é... Esses R$202 aqui não confere o rádio inteiro. Não é o rádio inteiro, o rádio original mesmo. Tá certo? Beleza? Então, pessoal, então é isso. Então eu acabei adquirindo mesmo o QX7, porque é um produto que eu já conheço, é um produto que eu gosto. Tem uma qualidade muito boa, né? Pelo preço dele tem uma qualidade muito boa. E com certeza ele vai me servir durante muito, muito tempo aí voando os meus drones. Tá certo? Finalizando, então, eu preciso falar aqui sobre os receptores, tá bom? Então, mais uma vez, é a mesma coisa, tá, pessoal? Que eu falei anteriormente. Você tem que verificar se esse receptor aqui, através da leitura da sua descrição, se ele é compatível com o seu glorioso rádio. Tá certo? Se vocês repararem aqui, pessoal, existe uma porrada de receptores de tamanhos diferentes. Tem esse aqui, ó, o V8, que esse aqui tá equipado na nossa TBS, né? Esse aqui eu comprei pelo menos aí uns, sei lá, uns 5, 6. Eu sempre tenho em estoque, né? Porque esse aqui, eu recebo os drones aqui das lojas e vou ter que estar lá nos meus receptores. Então, eu já tenho bastante. Então, é interessante você também adquirir em quantidade, tá certo? E aí, se você ir olhando aqui embaixo, ó, você tem todas as especificações, né? Ah, uma coisa que é importante dizer é o seguinte, pessoal. Existe um... Você tem que reparar, no caso desse rádio aqui, ó, por exemplo. Esse rádio aqui, ele opera em D8, D16, tá? E D8 e D16, tá bom? Não sei se D12 também, mas é D8 e D16 isso aí é o que tá aqui no rádio, tá? Isso é o quê? É a quantidade de canais. É mais um outro protocolo que faz a transmissão de canais, né? No caso de D8, são 8 canais. D16, 16 canais. D12, 12 canais. Tá certo, então, pessoal? Você tem que reparar se ele tem esse suporte, se eles combinam. Por exemplo, compatibilidade, FSK e D16. E aonde é que eu posso ver, no caso do meu rádio, aonde é que eu posso ver isso? Aqui, ó. Eu venho aqui, por exemplo, aqui no rádio, ó. Só pra mostrar na prática aqui pra vocês o que seriam esses D8 aqui. Eu venho aqui na... Aqui no centro, né? Aí eu venho aqui em Page. Aí eu vou rolar esse scroll aqui na parte inferior. E aí vocês podem reparar aqui, ó. Que vai chegar aqui no momento, ó. Aqui, ó. Modo, né? XJT, né? D8, tá? Então, esse D8, se você clicar aqui, ó. Então, os 8 canais, no caso, né? Clicou aqui, ó. Eu tenho aqui LR12. 12 opções de transmissão. Aqui também, ó. D16, tá certo? Então, se, por exemplo, o seu drone não tá funcionando lá, por exemplo, em D8. Coloca lá em LR12. Vê se ele funciona. Não tá. Vê se ele funciona em D16. Que, às vezes, o pessoal compra um drone e não bate, né? Não linka. Por quê? Porque isso aqui tem que tá configurado também. Tá certo? Mais uma informaçãozinha bacana pra vocês, tá certo? Aliás, essa informação, pessoal, por favor, deixa um like pra gente aí. Se inscreve aqui na coluna. Ajuda a gente também, tá bom? Tá? Bom. É isso, então, pessoal. Então, são várias outras informações que a gente vai passando ao tempo. Porque o vídeo já tá grande pra caramba. Mas, com certeza, pessoal, eu acho que é um jeito que eu encontro de poder auxiliar vocês a saber, mais ou menos, como fazer pra adquirir um rádio na prática. Lembrando que isso não aprende do dia pra noite. Lembrando que não é num vídeo só de meia hora que eu vou conseguir explicar tudo pra vocês. Mas, pelo menos, isso aqui é o básico. Elementar. A base pra vocês começar aí a ter a ideia de vocês adquirirem o rádio de vocês. Lembrando que isso é muito bacana, pessoal. Compre um rádio só. Compre um rádio. Aí, depois, no outro mês, você compra outro rádio. Então, no outro mês, você compra mais receptor, etc. E, assim, como você vai ver, você vai ter várias opções aí em casa. E não ficou pesado, não. Não ficou caro. Tá certo? Então, pessoal, mais uma vez, eu lembro... Ah, pra finalizar, pessoal, é o seguinte. O mundo dos drones não é apenas... Não é apenas você sair voando. Existe uma cultura. Você tem que estar inserido nessa cultura. É importante você assistir os nossos vídeos aqui da coluna. Desde lá de trás, pra você já ir adquirindo cultura. Pra você ir aprendendo um pouco mais, tá certo? Porque não é somente voar. Por quê? Às vezes, tem dia que você vai chegar lá no campinho, lá pra você voar. E você vai ver os caras, os negros voam, jato voam, um top de linha. E aí, você não ficar boiando ali no meio das conversas. É legal você aprender um pouquinho mais. Por exemplo, esses rádios que a gente mostrou aqui, FR Sky e Fly Sky, pessoal, São rádios, assim, digamos, elementares, tá certo? É assim, digamos assim, são duas marcas muito boas, mas são marcas mais pra quem voa drone, que voa um pouquinho baixinho, são equipamentos mais baratos, etc. Já o pessoal que é mais tradicional, aeromodelista mesmo, que voa na pista, etc. O cara leva a sério o mesmo hobby, né? Geralmente, eles não usam apenas FR Sky, por exemplo, apenas Fly Sky. Não, eles usam um outro patamar de rádios, que é o que eu vou mostrar aqui pra vocês, apenas mostrar pra vocês, que são alguns fabricantes mais clássicos, mais conhecidos. Por exemplo, a Graupner, né? Esse rádio aqui, por exemplo, pessoal, realmente é um clássico e, assim, é um baita de um rádio bacana, que é muito famosa, a Graupner é muito famosa aí, quando você vai em pistas de aeromodelo, você vê aí o pessoal voando com uns rádios assim, você fala assim, nossa, que rádio estranho, o que é isso aqui? Então, hoje já não é mais estranho, né? É o MZ24 aí. Pô, muito top de linha. Só que aquela coisa, né, pessoal? Cobra-se o valor. Ó, você tem uma, é uma verdadeira estação de pilotagem que você tem ali na sua mão, pessoal. É realmente, é um negócio, assim, top, né? Aí o receptor da Graupner. O outro que você vai ouvir bastante, JR. Nem tanto, hoje já tá um pouquinho menos, mas JR é muito famosa, né? Então você tem aqui os rádios da JR, tem os rádios mais baratinhos, mas os mais caros, né? Nós estamos falando de rádio aí de 10 mil reais, etc, né? Rádios mais caros. JR bastante famosa também, entre os negros que voam top, haviam top de linha. Outra marca também muito, muito, esse aqui com certeza você já deve ter ouvido, Futaba. Isso aqui é sinônimo de rádio bom, tá bom? Não que os outros não sejam, mas esse aqui realmente, esse aqui eu fiz questão de mostrar que esse aqui é o 32MZ. Inclusive tem um vídeo na internet mostrando um cara voando um Concorde e tava voando com um desse aqui, pessoal. Que, mais uma vez, é uma estação de controle ali na palma da sua mão. O bagulho é top mesmo. Touchscreen. Esse aqui, pessoal, é um rádio mais assim, voltado pra quem, por exemplo, um cara que voa jato aí. Você vê negoando jato, por exemplo. Geralmente ele tem um rádio assim, bem bacana. E, mas o que esse rádio faz de diferente com... Mas o UFR Sky também não faz, não voa também, você não consegue pilotar. Só que é o seguinte, pessoal. A qualidade e a intensidade e a precisão dos comandos, aliado à duplicidade na transmissão, ou seja, o sinal é extremamente... Não tem nenhum tipo de engasgo no sinal que a gente fala, né? É um sinal liso, é um sinal sempre constante, né? Esses rádios aqui acabam oferecendo. Por isso que eles são tão caros, tá bom? Além disso, quer dizer, eles são tão caros. Tá certo então, moçada? Ficou essa... Mais uma vez, um vídeo bem longo aqui, mas... Se você puder, pessoal, manda esse vídeo aqui pra seus colegas, pra poder acompanhar um pouco mais, aprender um pouquinho mais. Lembrando então que escolheu o seu rádio, vai comprar o seu rádio lá, vai Sky, FSK, não sei o que. Chega lá, clica lá no botãozinho aqui, buy now, então adicionar o carrinho. Lembrando que você não precisa ter cartão de crédito internacional. Você pode comprar usando o seu cartão de crédito aí, que tá no seu bolso agora. Você pode comprar também, como a gente comprou esse rádio aqui, pessoal, mais uma vez, eu comprei via boleto bancário, paguei na lotérica. Tá certo? Beleza? Então, pessoal, mais uma vez, pessoal, se você aprendeu mais alguma coisinha, por favor, deixa aqui um... Se inscreve aqui, pessoal, ajuda a coluna, incentivar a coluna drone a crescer cada vez mais e mais. Deixa o seu like e também ativa o sininho aqui, pra obter maiores informações sobre o mundo encantado dos drones, tá bom? Curte o drone, gosta do assunto, então se inscreva aqui na coluna drone. Toda semana tem vídeo novo aqui pra vocês, e a gente se vê, claro, no próximo vídeo. Tchau, tchau.